Tô Paulo Branco, médico-proctologista, balanite. Balanite? O que é balanite? Olha o pênis. O que é balanite? Inflamação da cabeça do pênis. Isso é o que é balanite. A causa, em geral, é o excesso de pele. Se tem aquele excesso de pele, não faz a higiene adequada, reduzir, limpar, passar um protetor, passar um óleo de girassol, olha a dica, não é? Pra matar as bactérias que ali vivem. Elas vão inflamar o pênis, fica vermelhão, você não consegue ter relação sexual, uma sensibilidade incrível, dói, não é? Dá corrimento, dá eritema, a sensibilidade ao toque é terrível, aquele pênis vermelho, chama-se balanite. Você tem balanite de repetição e tem o excesso de pele, o que é que eu indico? O que é que eu tenho operado? Eu tiro o excesso de pele. Com anestesia local e laser, acabou a história, fica com sensibilidade um pouquinho mais, depois o pênis fica normal, sem problema nenhum. Tem pacientes que não aguentam. A sensibilidade é muito, você tocou o paciente que não aguentam. Não dá na relação sexual, ou vaginal, ou anal, mas a relação sexual fica muito comprometida. Então, minha indicação, é melhor tratar. Tira, o pênis fica limpo, há de eterno, relação sexual faz tranquilo, sem problema nenhum, tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista, doutor Paulo Branco, se dá atenção pra receber novos vídeos, em 15 a 30 por semana. Tá em dúvida de foto? Quer saber de foto de fimose, parafimose, doenças anais? Vai no meu site Atlas. Na minha opinião, o site Atlas do Mundo, de Proctologia, com mais de 250 artigos escritos, e mais de mil fotos, bem editadas, pra você não ter dúvida. Na rede social, Facebook e Instagram, é só colocar arroba Proctologista, tá bom? Um abraço.